De Beverly Hills para o mundo Gêmeos da puta areia É bola, é bola É bola, vai piranha É bola, vai piranha É bola, vai piranha Vai novinha, vem jogando É bola, vai piranha Vai fazendo movimento, ela vai Descendo, capuzeta, ela vem pra Capuzeta, ela vem pra É bola, vai piranha É bola, vai piranha Capuzeta, ela vem pra É pau, é pau, é pau nela É pau, é pau caralho É pau, é pau, vai É pau, é pau nela Pusar, puçar, puçar na briga dela É pau, é pau, vai É pau nelas, é pau, é pau, é pau Cuidado com o ladrão, vai te deixar de cadeira de reta É pau, é pau nelas, é pau, é pau nelas É pau nas branquelas, é pau, é pau nelas É pau nelas, é pau, é pau nelas Voicina ela a brincar com o coração de vagabundo Cuidado com o ladrão, cuidado com o ladrão É piroca de lança-mista Cuidado com o ladrão, é piroca de lança-mista Deixa essa puta piranha, vai Deixa a puta piranha, dança, dança piranha Dança, dança piranha Aí, pode ficar tranquilo, tá tudo normal, porra PHG que tá administrando tudo Isso é PHG do YouTube pra caralho Ah, soltaram as branquelas, tá ligado?